Fala galera, Marcos da Beleza, começando aqui mais um vídeo de leste, tropa, hoje a gente vai mostrar pra vocês, né, refazendo, então galera, como eu prometi pra vocês no vídeo anterior, no vídeo de ontem, é que o Alpha vai reconstruir a base pirando, né tropa, então é essa base aqui galera, eu vou fazer ela bem menor, tá, porque depois dessa atualização, se vocês não sabem, é, pra quem ainda não percebeu, né, que depois dessa atualização, que teve quarta-feira, no caso ontem, galera, o jogo piorou muito, né, agora o jogo fica saindo toda hora, é, fica saindo mais vezes do que saía antes, e pra voltar no jogo demora de um a dois minutos, né, então, Então, provavelmente da próxima atualização, não vai mais entrar no jogo, né, que é bem provável, então galera, é, provavelmente esse vai ser o último vídeo, é, que eu vou postar aqui no canal, tá, desse jogo, galera, infelizmente eu vou ter que começar a fazer live, né tropa, vou ser obrigada a jogar no PC, é, pra quem não sabe no PC, eu ainda nunca joguei no PC, então eu não sei, é, como é que jogo direito no PC, enfim, é bem complicado pra mim, mas enfim, a gente vai ter que, vai ser obrigado a fazer live, meu Deus do céu, ficou só quatro, duas horas, ó, ainda ficou duas horas, tá bom, vou ter uma farmáfia agora, meter ferro ali já, já aproveitar, upar a banca, avançar, E aí, né, no caso, eu tenho três caras de peça, eu já, eu já abri tudo aqui, galera, essa aqui eu já cortei uma parte aqui, mas a, eu cortei essa parte aqui, mas quando eu tinha cortado essa parte aqui, galera, já foi no, eu acho que umas duas horas, depois tem uma base aqui do lado, que eu pensei que era uma base, na verdade, mas só que era uma base daquelas boost, né, que é aquela que tá ali do lado, ó, não, já, já peguei no caso, né, a base que tinha aqui do lado, galera, entrou em decay, eu achava que era uma base normal, mas era uma base boost, né, então, Ela tinha muito loot, muito loot mesmo, galera, no vídeo de amanhã eu vou mostrar pra vocês essa base ali, tá bom, é, tem, acho que mais dois vídeos ainda que dá pra passar nesse vídeo, é, nesse servidor, porém, galera, é o seguinte, é, depois que a base ficou pronta, eu não consegui mais entrar no, no servidor, tropa, eu terminei a base tudo, gravei o vídeo, só que daí, na hora que eu fui entrando na base, o jogo simplesmente fechou e agora não entra mais, né, Como vocês podem perceber, galera, essa aqui eu vou fazer somente de duas fundação, é, distância de boost, tá, o que a, pra todo mundo que viu a primeira base, da base pirâmide, ela é três fundação, né, então ela é bem maior Pra dizer a verdade, ela é quase o dobro de tamanho dessa aqui, né, galera, essa aqui eu fiz ela bem pequena mesmo, e mesmo assim, ela simplesmente não tá, o jogo, como eu falei pra vocês, o jogo piorou, e nem uma mini base dessa aqui, uma base pequena, que é bem pequena mesmo, o jogo simplesmente não tá deixando entrar no, no servidor, né, então, galera, simplesmente, Os vídeos que já tem gravado desse servidor aqui vai ser provavelmente os últimos vídeos, tá, é, depois o Alpha vai começar a postar somente, é, vai começar a fazer live, né, no caso a gente vai se obrigar a fazer live, tropa, eu tinha, tava esperando um pouquinho mais, né, poder resolver algumas coisas, poder deixar, começar a fazer live, fazer tudo certinho, né, pra não ter problema, mas infelizmente, tropa, é isso aqui, é, gravei, tem os vídeos já gravados, tá, então provavelmente vai ser os vídeos só, os últimos vídeos do, do canal, tá bom, dá pra frente, provavelmente vai dar pra postar aqui nessa semana, até sexta-feira, que sabe que, todo mundo sabe que sábado e domingo, O Alpha não, pode postar aí, e talvez na segunda também não, porque já sabe, né, bem, não sei se sabe, é, o Alpha sai pra viver, tomar aquelas cachecinhas, né, bem, porque já sabe, ó, aqui eu tive que aumentar o vídeo de novo, porque já sabe, né, quando fica escuro aqui agora, meu Deus do céu, ó, E aí, galera, como você pode ver, ó, até aumentei a velocidade aqui, mas vocês podem ver que é uma coisa bem simples, você simplesmente fica repetindo, é, o que você tem na outra parte, ó, E aí, é depois que você fazer essa parte aqui, primeiro eu vou o Papa, depois pra terminar a outra, Eu sempre faço isso, ó, primeiro, ixi, meu Deus, bateria fraca, iPhone, compra iPhone, platinha, Então, galera, como eu falo pra vocês, né, é, Aqui você só vai, só, simplesmente, ficar, ó, acho que eu vou fazer uma porta, Você vai simplesmente ficar repetindo o que você fez na outra parte, ó, Ah, e também, assim que a gente começar a fazer live, tropa, as primeiras lives, a gente vai começar a fazer todas as bases, tá, Vamos refazer todas as bases, tá bom, tropa, então, provavelmente, todos os vídeos, como eu tava falando pra vocês, Os vídeos dá pra postar até sexta-feira ainda, mas a partir de segunda-feira, é bem provável, galera, não é certeza ainda, tá, Mas é bem provável que a partir de segunda-feira a gente já vai começar a fazer live, tá, galera, a live eu vou fazer aqui mesmo no YouTube, tá bom, Tem uma plataforma que chamou o Alpha pra fazer live, porém, ainda não tá acertado ainda as coisas tudo, Mas depois que acertar, talvez a gente vá pra plataforma, a gente tá vendo tudo ainda, beleza, Por enquanto a gente vai continuar fazendo, vai fazer, vai continuar mexendo aqui só no YouTube, tá bom, A gente vai começar a continuar fazendo live, e a live vai ser aqui no YouTube, tá, galera, Provavelmente a live vai ser lá das sete até as nove, tá, ou das sete até as oito, Vai ser de uma ou duas horas só de live, tá, beleza, Aqui, galera, agora aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez em cima, Aqui, galera, eu vou aconselho vocês, não coloca a parede inteira, tá, Porque todo mundo sabe, se você colocar a parede inteira, ela vai subir pra cima, né, Vai subir pra cima, mas pra baixo não tem como, né, velho, Ela vai, tipo, vai ficar embaixo e em cima, só que, galera, se o cara raidar, Quando o cara começar a raidar, na hora que ele quebrar a parede que tá em cima, Ela vai quebrar juntamente, vai quebrar junto a parede, Aqui eu fiz uma parte, eu fiz errado, Tropa, ó, Vou ter que quebrar aqui de novo e fazer de novo, Porque aqui eu esqueci, né, tem que colocar aquela minha parede, Que é pra você colocar, ai, meu Deus, eu tenho que quebrar tudo, É, colocar a minha parede, galera, que é aquela que você coloca o rastrador, né, Eu tinha esquecido, então agora que provavelmente eu vou ter que quebrar tudo de novo, Meu Deus do céu, fiz totalmente errado aqui, ó, Aí, a janela, a janela, eu só coloco o teto lá em cima, E depois, primeiro, tem que colocar a janela pra depois colocar essa parte aqui, tá, Tropa, Senão você não vai conseguir colocar o... Se você colocar aquela parte ali pra depois colocar a janela, Você não vai conseguir colocar a janela, tá, ela vai ficar vermelha. Ó, um lado deu, agora o outro vai ter que quebrar. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, Que nem aqui, ó, você vê que eu quebrei a parte de baixo, Ela continua tampado, agora se o cara, se você colocar a parede inteira, Que ela vai sair pra fora, você pode utilizar ela sem precisar de colocar em cima. Só que daí, galera, não é que o cara começar a raidar ali, Colocar a bomba, aí ele vai, ele vai raidar em cima, E a parede de baixo também vai cair, porque é uma parede só, entendeu? Por isso que eu sempre faço assim, separado, ó, Meia parede embaixo e meia parede em cima. Ah, que eu tô entendendo, Isso aqui que eu falei, galera, se você colocar ela antes de colocar a janela, Depois você não vai conseguir colocar a janela, tá? Ah, já tinha ocupado tudo aqui pra pedra, Agora eu vou ter que ocupar tudo de novo, meu Deus, Vai dar uns 8k de pedra aqui. O que que eu não entendo? Um lado dá certo e o outro não dá. Beleza. Aqui também eu acho que eu vou tampar, galera. Só pra não ficar feio, né, Se não vai ficar a porta aparecendo ali, Eu vou tampar tudo aqui. Aqui vai ficar a frente da bada, então não tem importância. Depois a gente vai subir aqui dali. Bom, galera, já upei aqui toda a parte de fora, né, Não upei, como vocês podem ver que tá... Aí, ó, agora você colocou a janela, agora sim, Você pode simplesmente já colocar aquelas minhas... No caso, os tetos aqui pra você colocar o rastreador, tá beleza? Se você colocar essas paredes, essas tetas aí antes, galera, Você não vai conseguir colocar a parede, então você vai ter que quebrar igual. Por isso que eu deixei fora, coloquei a janela primeiro pra depois colocar as paredes. Os tetos, né? Aqui já tem uns ferros já pra upar a base, tudo, Já pra upar ela totalmente pra ferro, pelo gabinete. Só que tá queimando ainda nas forjas, né? Já tem as forjas ganhando a base ali. Tá tudo pronto já, tropa. Galera, sinceramente, esse setor aqui foi o melhor, se eu deu que o alvo começou. Aquela base boost que tava aqui do lado, que eu falei pra vocês, Que eu pensava que era uma base normal de algum player. Só que, na verdade, era a base boost, né, tropa. Quando eu fui olhar, a base já tava em decay. Galera, é muito loot, tropa, muito loot mesmo. Amanhã eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, vocês vão ver o tanto de loot. Galera, eu tinha que acabar em entrar no servidor, eu fiz só o quadradinho da base. Aí eu peguei e fui farmar a madeira que tava faltando, Pra poder terminar de fazer a base. E aí, galera, eu passei do lado e vi a base em decay aí, Que eu percebi que era uma base boost, né? Porque quando no começo ela tava... Acho que é o que eu fiz errado, ó. É, eu fiz errado mesmo. Colocar dois metros, ó. Se eu colocar só pra gente ter, não, porque a quebrada ali já vai dar aqui no meio. Melhor que eu colocar a duas paredes. Dois metros, né, no caso. Agora esse teto aqui de cima, galera, como eu sempre falo pra vocês, Primeiro você exulta o teto, pra depois você colocar o outro de cima, né? Porque senão vai ficar o teto no meio de ferro, né? Ou de ferro, né, no caso. Ó, primeiro eu vou sair aqui, vou upar isso aqui, blindar ele, Pra depois eu fazer o outro de cima. Porque senão depois pra blindar embaixo eu vou ter que quebrar. Ó. Pronto, brinda tudo aqui. Aquelas minhas paredes lá de dentro também, Aquelas da lateral você tem que blindar também, tá? Senão o cara vem pela lateral aí e vai na parede de ferro e aí vai dar na mesma. E agora também você vai ter que blindar. Aqui você tem que blindar, galera, porque senão depois você vai ficar, tipo, vai ficar escondido. Então você vai ter que quebrar a parede de fora pra poder blindar o que tá aqui dentro, entendeu? Então por isso que eu falo, primeiro você blinda pra depois fazer a outra parte. E agora aqui já é o final, né, troca? Aqui é a parte de cima, é o final da pirâmide. Opa, tá aberto aqui não, bem. Aqui se você quiser também, galera, dá pra você colocar um rastreador aqui. Não vou colocar rastreador aqui porque eu vou colocar em volta da base toda, né? Cadê? Aí. Pronto, galera, a pirâmide já tá pronta. Como vocês podem ver, o tamanho dela é bem menor, galera. Dá o dobro de tamanho menor do que a principal que o Alpha fez, né? E mesmo assim, o jogo simplesmente não entra na prova. Você pode ver depois da atualização, pra quem joga em iPhone aí, ou pra quem joga num celular que tá saindo. Se eu não me engano, o Motorola também tá saindo, né? Então, infelizmente, galera, o jogo tá... Sei lá o que eles tão fazendo, não arrumam logo estranho. Era pra ter arrumado em uma semana, já tem mais de um mês e nada ainda. Aquela base ali, eu vou raidar. Ninguém vai fazer base perto de onde o Alpha vai fazer, né? Agora aqui também, galera, ó. Se você vai só repetir, o muro é sempre igual, né? O muro que eu sempre falo pra vocês, que é o padrão, né, troca? E a base também tem só três modelos de base que eu uso, né? Só por... O que é a única coisa que eu faço é mudar por dentro da base, né, troca? Ou eu deixo bunker, ou escondo loot, alguma coisa eu faço. Nesse aqui eu não vou nem esconder loot, troca. Eu vou deixar a base aqui... Eu vou deixar o loot dentro, no centro da base mesmo. Eu não vou nem esconder. Porque, como eu falei, eu sei, né, galera. Eu nunca mais fui raidar, então não tem mais porquê ficar escondendo loot também, né? E agora, como eu voltei, ia ficar muito tempo online também, galera. Então, não tem porquê também ficar escondendo loot ou ser raidado off. De todo jeito, o alfa sempre chega na hora ali e ninguém raida, né? Então, não tem porquê ficar escondendo loot também. Agora eu vou deixar o loot mesmo só no centro da base, como eu sempre fazia antes, né? De quando eu começar a ficar off. Aí, quando eu voltava, já tava tudo perdido o loot. Então, agora eu vou deixar o loot no centro mesmo. Eu vou deixar só o loot principal mesmo. Só o loot que você precisa mesmo, né, troca? Não vou deixar ficar deixando loot reserva, aqueles mundaréu de loot lá que você não vai precisar, né? Vou deixar só o loot mesmo, que eu vou precisar dentro da base pro servidor. E o resto, ou eu trituro ou eu jogo fora, tá beleza? Vamos fazer essa parte aqui primeiro, que eu acho que eu vou fazer o muro ali. Eu não sei se talvez eu vou fazer uma rampa pra subir na base. Ou eu vou fazer a porta, né? Normal, aquelas duas portas. Ai, meu Deus, eu tô virado. E lembrando também, galera. Pra quem não for inscrito no canal, se inscreve bem. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E manda todo mundo se inscrever e deixe aquele comentário ensino que agora... A partir de hoje, né, galera? Hoje o Alfa já vai começar a responder os comentários, tá bom? Desde os vídeos anteriores que o Alfa não respondeu ainda. Pode deixar que o Alfa vai responder todo mundo, tá? E mais uma coisa também. Pra quem não segue o Alfa no Instagram, tem o Instagram do Alfa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui, ó. Aqui você vai só repetir, galera. Agora ali que eu não sei se eu vou fazer a rampa pra subir na base ou se eu vou fazer as duas portas, né? A fundação baixa. Mas eu acho que eu tenho uma ideia, galera. Eu acho que eu vou fazer a fundação baixa mesmo. Eu vou fazer um teste de uma coisa que eu pensei, na verdade, né? Porque aqui a porta fica alta. Eu não queria que eu caisse aquele quadradão, aquele monte de coisa. Eu tenho mais feito, né? Aqui, ó. Aí você vai ter que colocar outro... Não, eu vou fazer um negócio. Uma ideia que eu tire. Eu quero colocar uma parede ali, ó. Não dá. Nem que eu tenho que se abaixar pra poder... Colocar a parede aqui. Pra poder entrar dentro da base. Entrar e sair. Vou fazer o seguinte, eu vou desmachar isso daqui. Não dá pra quebrar essa fundação aqui. Primeiro eu coloco isso aqui. E aí depois eu coloco isso aqui. Pronto. O problema é resolver. E agora eu coloco a porta de volta. Vai bem. Pronto. Então, galera. Agora aqui, ó. Olha que ideia insana com o Alphatev. Agora que você coloca o telhado. O teto, né? No caso. Não o telhado. Pronto. Agora é só tampar. Já era. Agora que você coloca o telhado. E aqui você pode colocar o telhado normal, ó. Pronto. Ficou o muro continuando do mesmo jeito. Então, o problema é que você vai ter que se abaixar na hora de entrar. E aqui ficou bem mais bonito do que antes, né, tropa? Os calaquetários mais feios do mundo, né? Olha aí. Olha que bonitinho. Ficou top, galera. Então é isso, galera. O vídeo já tá pronto. Ah, a base tá pronta. E agora eu vou mostrar aqui por cima pra vocês como é que ficou, né? Eu vou começar a upar já essa parte aqui, galera, tropa. Eu acho que já tem as pedras pra upar aqui. Tem, se não me engano, 100k de pedra dentro da base. Eu passei a madrugada inteira farmando pedra e ferro. Então já tem, se não me engano, 60k. Ah, tem os calardinhos pra fazer aqui ainda, tropa. Eu já tinha esquecido, ó. Que é os calardinhos onde você vai colocar suas camas. Depois eu vou ter que entrar aqui pela... Eu vou tentar... Eu vou ter que fazer um jeito, tropa, de entrar com... Tem um raçador dentro da base que tá com 500 munição cada um. Eu vou ter que entrar pela... Não tem a permissão ainda na conta do PC, né? Que é a outra conta que eu tenho. Então, provavelmente, eu vou ter que descarregar. Vou entrar na outra conta, descarregar a excêntrica, galera. Descarregar a própria excêntrica pra eu entrar dentro da base. E aí matar o personagem dessa conta aqui. Pra poder tentar logar, né? E dar permissão pra outra conta no gabinete. Porque se não, galera. Se não tiver jeito, a gente vai tentar o servidor do zero, né? E como eu falei pra vocês, galera. Os vídeos que vão ser postados no canal, vai ser os vídeos que já tem gravado, tá? Que é os vídeos desse servidor aqui, que já tem gravado. Porém, alguns... Eu vou tentar gravar outros vídeos também. Então, galera, olha isso.